Música Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Amar sim Abandonar jamais Fecha os teus olhos Curva a tua cabeça Daqui a pouco tá vindo só metralhadora de Jeová Que nem acertar, fica tranquilo Fecha os teus olhos Tudo é possível Tudo é possível Sempre é você que tá ferindo Chegou aqui abandonado Já fez tanto e hoje ninguém reconhece Mas decidi A ti me confessar E pedi Que me Ajuda Me ajuda Fale com Deus, fale com Deus Fica ligado E você crê Que o impossível pode acontecer Você crê Que o impossível pode acontecer Você crê Hoje é o dia do seu milagre Hoje é o dia do seu milagre E então E então Crê Crê Que o impossível é o dia do seu milagre Hoje é o dia do seu milagre O meu Deus será E então Crê Crê O leão vai voltar O leão vai voltar Crê 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 Pra forçar, pra forçar Por vencer Fecha os teus olhos, viaja nesse momento Me ajuda Fica tranquilo Me ajuda É tudo da gente E você crê Que o impossível pode acontecer Esse é o Deus que faz E você crê Que o impossível pode acontecer E você crê Que o impossível acontecer Hoje é o dia do seu milagre Hoje é o dia do seu milagre E então creia E então Creia E creia Somente creia O meu Deus pode fazer muito mais Somente Que o impossível hoje O meu Deus fará Poa Somente Legenda Adriana Zanotto